E pra esse projeto eu vou usar massa de biscuit na cor branca, na cor roxa ou lilás, na cor verde água e na cor rosa. Vou usar a extrusora, vou fazer um rolinho com a massa branca e vou fazer um rolinho mais fininho com as outras cores. E vou colocando esses rolinhos aí em volta do rolinho branco, dessa forma. Vou afinar mais esse rolinho aí pra caber dentro da extrusora. No caso aqui eu tô usando uma chapinha que tem tipo três bolinhas, que vai dar esse efeito aí no pirulito. Música E pra fazer essa técnica do pirulito eu dou essa leve torcidinha aí, como você pode ver. Música E pra criar, pra fazer o pirulito, vou cortar a beiradinha aí do rolinho dessa forma e vou começar a enrolar desse jeito. Vou fazer esse suporte com o formato da cabeça do Mickey, tá? Então eu tô fazendo as orelhinhas aí, vai ser um tamanho menor. E pra eu ter base eu vou pegar o suporte, né, que é na cor branca aí, pra eu me basear no tamanho que eu vou fazer da orelha. Música Vou fazer as duas orelhas ficando dessa forma. Música E agora eu vou tirar mais um pouquinho aí da extrusora pra fazer a parte do meio do nosso suporte de popsocket. E vou fazer da mesma forma que anteriormente. Vou torcer esse rolinho aí pra dar esse charme e vou começar a enrolar. Música Música E aí eu vou medindo com o suporte. Precisa ficar um pouquinho maior que o suporte, porque depois de seco o biscuit ele encolhe. Então faz um pouquinho maior aí que o suporte, corta, dá o acabamento. Música Agora eu vou colar as orelhinhas. Então vou usar cola branca, passar um pouquinho de cola e colar nesse rolinho aí do meio. Música E antes da gente colar, né, no suporte ali, precisamos deixar secar. Depois com a peça seca, o que a gente vai fazer? A gente vai colar, né, essa peça aí no suporte do celular. E pra isso eu vou usar uma lixa de unha mesmo. Vou dar uma lixada ali na superfície só pra tirar um pouquinho do brilho que tem nessa superfície branca. E aí eu vou vir com a cola instantânea da Tecbond, a número 2. E passar aí um tanto e colar essa pecinha do Mickey aí em cima. E segurar, tá? Pelo menos aí uns 2, 3 minutinhos. Fica segurando aí até você ver que ele já tá bem firme. Depois desse tempo aí, você vai ver que ele já tá firme e já tá pronto o suporte aí personalizado com a cabeça do Mickey pro celular. Olha que fofo que fica. Eu gostei bastante dessa ideia. E aí, gostou da ideia? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se você fizer, me marca lá no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui na tela. E por favor, não esquece de clicar no gostei pra eu entender que vocês realmente gostaram dessa ideia. E também pro YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas, fazendo com que o canal cresça cada vez mais. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreva pra não perder as próximas novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!